As cartinhas Rush Total estão aí, e hoje eu vou montar até 3 drafts em busca delas, em busca das melhores, em busca do Cristiano Ronaldo especial. Se não aparece nenhuma delas, eu escolho qualquer uma e dessa vez eu vou pegar a Hansen. Eu não peguei ela esses dias e teve gente comentando, meu Deus, ele deixou a Hansen passar. Pois é, agora ela não passou. E olha só, temos aqui o Smolarek, e vai ser ele mesmo. Por enquanto, sem nenhuma Rush Total, eu só quero o Cristiano Ronaldo e o Mbappé também, tá? É sério, a nossa caça agora começou séria. E aí, nos ajude. Um louco até que é um bom corredor, né? Trio de ataque montado nesse primeiro time, meio campo central aqui, vamos de Gravenbert. E o outro meio campo central vai ser... Hum... não tão animador assim. Eu vou pegar aqui a Sugita, tá? Fala dela. Ou Sugita, eu não sei. Primeiro zagueiro. Oh, temos já um Rush Total aqui, é o nosso amigo Blind, que joga de zagueiro ou Blind. Nunca saberemos. Vai ser o nosso zagueiro aqui, ele joga de volante e lateral esquerdo também, né? E o outro zagueiro... Opa! Que foi bom, tá? A Edremilitão tem o... Ah, vai ter que ser ele, mano. 89 com Playstyle Plus. Dá licença, Collar. Ele chega pra ser o xerife. Ele manda em tudo ali, tá? E o outro zagueiro, ou zagueira, vai ser a Mbok. Olha, promissor esse título de zaga. Promissor. Já na lateral esquerda, a gente tem aqui o Di Marco, que é sempre bem-vindo. Desde o FIFA 23. Aí foi pro FC 24. E agora no FC 25. Esse cara vai ser o da lateral direita, né? Com o Playstyle Plus mais inútil de todos, na minha opinião. E no gol! Não foi ruim. Não foi ruim. Cobel. Cobel. Ah, o Cobel é brabo. Ele tem um Playstyle Plus também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Qual é o Playstyle Plus? O nosso Cobelzinho é simplesmente saída mano a mano. Interessante. Bom, time titular feito. Temos um Rush total até o momento. O goleiro reserva vai ser o Diogo. A gente pensava de um lateral direito melhor. Não foi o caso aqui. Até pareceu lateral direito. É melhor que a gente tem, né? Mas assim, eu acho que eu prefiro esse cara aqui da Roma que corre pra caramba. Ele ganha só na corrida dela e no físico. O resto ele perde tudo. Eu não sei. Por enquanto deixa assim. Seguindo e seguindo. Quem vai vir agora? Nossa Senhora. Aí não, né? Mais um Rushzinho total pra galera. Uh! Bele é a 91. O que eu cacei esse homem? Quer dizer, nem cacei tanto assim porque eu joguei pouco ainda o FC 25 aqui, né? Mas vocês estão ligados que quando saiu eu falei, eu quero Bele é a 91. E agora ele apareceu. E ele joga de meio campo central, tá? Gravem Berti, adeus. Muito obrigado pelo seu serviço não prestado. Agora a gente, assim, não tá ligando pro entrosamento. O entrosamento realmente está de lado. Tem até o Andres Pereira, famoso pitico. Mais um jogador agora. Temos, ó, joga de atacante. Mas o nosso ataque tá pronto. Posso pegar esse cara pra botar na ponta esquerda. Mas eu não sei se ele é melhor que o Doku. De qualquer forma, ele entra pro time. Rush total. Rush total. Manda cartinha. Rush total. O louco. Olha isso. Paulo Futre. Ele é bom, tá? Ou o company aí eu fecho a minha zaga de uma maneira absurda. O que vocês escolheriam aqui? Comenta aí. Eu vou pegar o company só pra fechar a zaga mesmo, cara. Se bem que esse jogo, a defesa até que tá, né, boa. O problema é fazer gol. Então talvez seria melhor o Futre. Pelo menos pra mim, né? Enfim, já foi. Não dá pra chorar agora. Aqui qualquer um. Agora de Rush total, só um jogador. Só o holandês. Que nem é tão bom assim, na verdade, né? Poderia aparecer um CR7 agora só pra estourar tudo aqui, mano. Meu Deus. Eu não tô nem aí, não tá mandando, velho. Galton. Duas cartitas. Marta. Vai ser uma boa banca, Marta. Boa banca é ótimo, né? Vai ser um banco bom. E pra fechar, temos o N com o Koo. Cara, pior que o time ficou da hora, né? A zaga ficou linda. Mas eu vou tentar mais uma vez. Eu falei que ia montar até três times. Eu vou tentar de novo. Outra tática pra segunda tentativa. Ô, louco. Começou até que bonito aqui, vai. Fala a verdade. Vou pegar a melhor deles aqui. Essa jogadora ali de 89. Já vamos pro meio campo. Passando rapidinho, só tristeza. Bom, tamo focado no Rush total. Por enquanto, só tivemos um Rush. E olha, foi um Rush bem mais ou menos. Esse segundo time parece que tá mais desanimador. Parece que tá pior. Tá feia a coisa. Catarina, só jogador ali, meio nada a ver. Tirando nosso atacante. Camavinga é bom, né? Então vamos de Camavinga. Primeiro jogador, tá? É o time das minas. Na direita... Caramba, mano. Mas tá muito ruim mesmo, hein? Essa tática aqui, ó. Não tá prestando. Vocês tão vendo aqui. Essa tática aqui tem que ir de arrasta e forte. Má de torre. Cara, mais um. Vai, zagueiro. Pelo amor de Deus. Manda um jogador bom. E aí? Maguire. Mandou. Não posso mais reclamar. Lateral esquerdo. Ah... Cunha. Esse time aqui vai de arrasta forte, viu? Esse time aqui não vai... Não, não, não. Esse time aqui não vai rolar, velho. Esse time aqui tá muito ruim. Cara, nem no gol. Deu até saudade do outro time. O outro time tava bom. Tava bonitinho. Cheio de jogador bom. Ó o Lucas Pé. Fala dele. Aqui, Ransdale. Mano, não tem jeito, tá? Não apareceu um jogador acima de 83, tirando a atacante especial. Aí, só foi eu falar. Aí. Cara, acho que vou pegar o... É, vou pegar o Theo Hernandes. Se fosse um rush total, eu não pegaria o Theo Hernandes. Mas, enfim. Botei ele de meio campo, inclusive. Hum... Continuamos na sofrência. Weird, 188. Caraca, moleque. Pior que ele joga no lugar do Theo Hernandes. Então, a gente vai fazer o seguinte. Quem vai sobrar vai ser o Acunha. Ou essa jogadora que vai sobrar e o Acunha fica aqui. É, vamos assim. Rush total agora. É nada. Nada, 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 nada. Mano, será que não vai vir mesmo nesse time nenhuma cartinha? Agora vieram umas cartas aqui até que boas, tá? Dembélé aqui deve ser sacanagem que ele é bom. Diany no vento, brabo, hein? Vamos com ela. Aí ela pega a vaga dela lá, ó. Opa, 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 opa! A Rainha Marta, 88. Isso aqui foi da hora. Essa cartinha aqui da Marta, 88, foi boa. Tá muito melhor que a outra que a gente tirou no primeiro time. E ela tem um Playstyle Plus de firula, tá? 80 de ritmo, condução até que é boa. Não sei se a carta é tão boa, ó. 5 de fintas. Martinha da Silva entra. E aí eu vou fazer aquele esquema lá, tá? Quem vai perder a vaga no fim é o Acuinha. Deixa assim, deixa assim. Cara, pior que queria jogar com a Marta, viu? Outra! Apareceu outra! Cara, é o draft das minas de fato. Olha, joga de ponta direita, meio campo esquerdo e atacante. E a nossa atacante? Joga em outra posição? Pior é que não. Cara, pior que vai dar ruim aqui, velho. Aí quem perderia a vaga era o Wirtz. Aí me quebra, né? Aí me quebra. Por enquanto vamos ficar assim. O Wirtz poderia fazer o meio campo central, hein, Doni? Só pra ajudar a gente aqui. E dá-lhe cartinha boa, hein? Stam. Pô, tô precisando de zagueiro, hein? Tô precisando de muita coisa, na real. Mas um zagueiro aqui seria bem-vindo pra fazer a dupla com o nosso grandissíssimo Maguire. Ixi, Nkunku. Joga de atacante e meio campo ofensivo. Não tem vaga pra ele. E Ancouto é rápido, pelo menos, né? Faz lateral direito, então... Aí, valeu o Ambsaka. Toma. Se bem que o Ambsaka me dá mais entrosamento. Ok. E pra fechar agora? Rui Costa. Neymar! Cara, o Neymar eu acho que eu não botei ele no time ainda, tá? Não testei o Neymar ainda online nesse UFC 25. Cara, nem sei quem eu escolho. Eu vou pegar o Rui Costa, mas na verdade a gente vai montar outro time. Isso aqui foi melhor no sentido cartinhas rush. Mas o time, sim, foi pior. E pra fechar, a terceira tentativa é o tradicional 4-3-3. Aí, começamos aqui com dois jogadores interessantes. O Park Ji-sung, o Quiet e o Foden. Cara, o Foden é bom. Eu testei ele esses dias e gostei. Então vamos de Foden. Nosso foco realmente é rush e não outras cartinhas. Mas aqui não, né? Vou pegar o Mito de Jong, tá? Esse é o cara, tá? O cara que cabeceia bem. Jogou no Barcelona. Fala dele. Opa! Vini Jr. sem dúvida, tá? Vini Jr. já na esquerda. O Vini Jr. é brabo. E aí começa aquele meio campo central bem mais ou menos, né? Que chega a doer. Vamos pro meio campo feio em cima. Me traz o Bellyhan de novo, 91, por favor. Não foi o caso. Peguei Edmelo. Cara, mais um time que vai ser sofrência pelo visto. O Enzo tá em todas. Tão notando? Vou pegar essa jogadora aqui, ó. Tô pegando as melhores de overall. Zagueiro, zagueirão. Zagueirinho, Otamendi. Cara, pelo amor de Deus. Vai, Doninho. Capricha. Manda, cara, tá boa. Boa, Lauren. Interessante. Vou com ela. Mentira, eu fui com o Lenor Mandê porque eu errei mesmo. Eu apertei pro lado, mas esse menu do FC 25, ele tem um delay absurdo. Ok, vou pegar o Dest na esquerda. Quase que deu ruim de novo. E na direita aqui, amigos. O gusto, né? Fez parte da nossa série do modo carreira jogador do FC passado. Ah, mas esse time... Era o primeiro time. O primeiro time foi o melhor. Disparado. Não tem jeito. Esse segundo time foi ruim. Esse aqui também já tá no mesmo caminho. Que que é isso, cara? Ó, goleiro reserva já deu ruim. Aí lateral só parece Bagri tirando o Di Marco. Agora o Di Marco deu uma salvada boa aqui. Mas o entrosamento também chorou, né? Foi lá pra baixo. Quem mais? Quem mais, Doninho? Tapsoba. É, mais ou menos. Nossa senhora. Vamos conseguir ficar com um entrosamento negativo nesse time aqui. O Rodri. Pelo amor de Deus. Coisa linda, Doninho. Aí jogou bem, tá? Rodri 91. Vai entrar aqui no lugar desse jogador. O Rodri ali já dá uma... Pô, dá uma aparência legal pro time. E temos a primeira rush desse time, que é a Tere Abeleira. Famosa fã do Abel do Palmeiras. 85. Meio campo central ou volante. Já entra aqui pelo outro lado. Uma rush total não tão empolgante assim, né? Essa é a mais pura verdade. E aí veio uma rush boa. James. Um playstyle planta-ataque interessante. Joga de meio campo ofensivo e ponta-direita. Então a gente bota ela de meio campo ofensivo pra deixar o Foden lá também. Melhorou. Mas dá pra melhorar mais. Nosso ataque... O atacante nosso é fraco. Ô, Simmons aqui. Esse cara joga até de lateral direito, mano. Que isso. Vou pegar o N com o cu mesmo. É melhor que o nosso atacante atual. E aí, deixa ele lá. Nada aqui. Temos aqui essa jogadora. Mais quatro cartinhas, vai. Cadê o meu Cristiano Ronaldo? Nada do meu CR7, cara. Três cartinhas. Opa, opa, opa. Levando ovos com 89. Bom. Aí ele tem um playstyle plus aqui do quê? Esse playstyle plus é o cavadinho, é verdade. Muito bom. O problema é entrosamento. Mas assim, a gente vai perder um de entrosamento. Então deixa ele lá na frente. Opa, olha quem chegou. Belly gol 91. Perfeito. E aí, quem que perde agora a vaga, né? Aí dá ruim pra nossa amiga Abeleira. Ela é rush total, mas aí, cara, deu ruim pra ela. Boa do Niem. Mandou bem. Zé Roberto. Dá pra jogar de lateral esquerdo, meio campo central e ponta. Bom, ele não tem vaga aqui, na verdade. Só de lateral esquerdo. Acho que eu vou pegar a zagueira, hein? Eu vou de zagueira aqui, ó, com a Jordz. Tô precisando de zagueira, então. A gente dá uma melhoradinha aqui no lugar do Tapsoba. Cara, na minha opinião, o primeiro time foi o melhor. Esse aqui é o segundo melhor time. E o time 2 foi o pior dos 3. Mas eu vou testar esse time aqui, porque veio o Belly gol de novo. E a gente tem uma rush total aqui. Top, que é 90 de overall. A James. Vamos pro jogo. Esse treinador aqui me deu entrosamento pra caramba, mano. Saí de 22, acho que foi pra 25. Deu ponto pra caramba. E aí, vamos ver se o time vai da liga. Tá aí os melhores. Ok. Nosso adversário também tem o Belly gol. Tô curioso pela James e pelo Belly gol. Ixi, será que o cara vai desistir? Ô, louca. James já se atrapalhou. Ah, não. Vou tomar. Já fiz uma falta pra ganhar amarelo, tá? O amarelinho já é de cara, só pra estrear já o cartão. Batida. Ai. Caraca, quase. De novo, filho? O que você quer apertar o... Ah, não, mano. Para com isso. Olha. Louro, Botafogo, Ter Stegen, Aspilicueta, Belly gol também. Forlan. Pô. Tiro bom, vai. Vamos lá. Estou com o uniforme preto agora, amigos. Boa. Aí, tocou bem, pô. O que eu fiz, mano? Eu tentei dar um fake shot. Acabou que eu errei todo o movimento aqui do negócio. Boa. Ó, James. Pô, falta. Calma. Vai, quero cobrar rápido. Ah, eu queria cobrar rápido, pô. Será que eu tento com o de Marco? Vamos lá. Vamos tentar pra ver qual é. Esquerdinha. Foi fraco. Pô, bola. Belly gol. Ai, começou a apelação do goleiro. Vamos lá. Cantei. Fold aí. Boa. Opa. Isso não é falta não, mano. Foi muita falta. Boa, Belly gol. Boa, Belly gol. Boa, Belly gol. Ai, quase. Era o último drible. Ó, nas costas. Ó, no meio da área sozinho. Fala do Benítez. Salvou muito. Ah, o de Marco agora foi muito mal no lance. Protegeu, mas deixou a bola bater no corpo dele. E aí, ai. Caramba, que perigo. Passou bem. O Rodri. Olha o Rodri. Ai, ai, ai. Mais um lance que eu chego bem, mas acabo me atrapalhando. Boa. 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 Mano, esse jogo. Não, na moral. Na moral, não dá. Vai, James. Boa jogada. Golden. Golden. Ai, demorei. É muito gol perdido, mano. Não é muito. Boa, volta. Rependido, não. Faz o gol. Vamos, James. Vamos, brava, tá? Brabíssimo. 1 a 0. Cuidado. A James já girou bem. Mano, ela é forte pra caramba e rápida, né? Tudo bem que eu errei ali, mas ela é braba. Boa, Rodri. Agora o Vini se atrapalhou e eu também, né? E agora? E agora? Vocês viram que foi o zagueiro. Deu espaço pra ele bater, meio que deu um passo pra trás. E foi automático. Tentei chegar perto, não consegui. Caramba, moleque. Vira. James. Boa, James. Oden foi atropelado. Manda seguir. E o Vini Jr. agora usou habilidade. Ah, quem é esse? Cadê? Acompanha, time. James. Ah, faz, 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 faz. Dois. Pra dar tranquilidade. Pra dar tranquilidade pra gente. A gente tá criando muito, né? Mas eu tô perdendo muito gol, velho. Vini. Ó, James. Ela é muito apelona. Mas coisa de louco. 3x0. Que cartinha sensacional. Bora, leva. Ó. Boa jogada. Girou o Vini. Ah. Boa jogada, Vini. Ó, lá vai ela. Mano. Ela tem uma força e uma velocidade que é absurdo. Vamos ver. Quase. Quase. Bele gol. Bebe errado. Boa, Bele. Boa jogada. Ó, James. Ó, já domina, bota na frente, na força, na coragem. Salvou o goleiro. Boa, Bele. Boa, Bele. Boa, Bele. Boa, Bele. Ai, quase deu certo. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Deixei que correr, não. De marca é monstro. Isso, de marca. Ó, James. Ó, de novo. Ah, não erra esse passe. Boa, Bele. Ó, James passando. Já cortou pra dentro. Mais uma finta. Errei o drible. Tentei passar no meio de dois. Como é que o Bele não pegou essa bola? Ixi. Será que a gente chega? Boa, Benítez. Boa. Que isso, mano. É, Lehan. Ó, James passando. Driblou. Dale, James. Ela é... A jogadora do vídeo, velho. Esquece. É a carta do vídeo. E assim, encerramos. Porque ele desistiu. Ganhamos de 4x0. Deixa eu ver aqui a nota da James. A gente deu um amasso, né? Essa é a verdade. Ela teve nota 10, né? Simplesmente, James, dona do meu coração. 3 gols, head trick, nota 10. A cartinha dela é sensacional. Ainda quero outras cartas. Como eu já falei, Cristiano Ronaldo do rush total. E também Mbappé. Vamos continuar na caça. Tamo junto e até mais.